A CPI da Covid, por meio da Advocacia do Senado, apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para suspender de imediato o acesso de Jair Bolsonaro às redes sociais, mediante o bloqueio temporário de seus perfis. No início da última sessão da CPI da Covid, mais cedo, a maioria dos senadores aprovou dois requerimentos apresentados após a declaração de Jair Bolsonaro, que na última quinta-feira, em uma live, falou sobre a vacina contra a Covid e a AIDS. Um deles era que Bolsonaro fosse banido das redes sociais. Segundo a ação, a tradicional live e as redes sociais do presidente são costumeiramente utilizadas para disseminar desinformação. Um minuto e meio, Fiuza. Olha, a CPI não quer ser chamada de circo, mas é uma palhaçada atrás da outra. Essa aí eu não vou nem comentar. É claro que ela quer falar sozinha. Ela se acostumou a ter um consórcio. Ela tem um consórcio, ela tem uma união de veículos de comunicação para produzir heróis entre esses personagens quase proscritos, malditos, da política brasileira. Agora, eu só anotar aqui do assunto anterior, que a aparição do senador Rodrigo Pacheco, ele apareceu. Essa CPI está barbarizando o senador Rodrigo Pacheco. A casa que o senhor preside, há muito tempo, o senhor não viu, o senhor não teve vontade de se manifestar quando ela quebrou e vazou o sigilo de uma médica brasileira, de uma mulher, que foi, inclusive, destratada na CPI, como outras médicas importantes. O senhor não viu nada disso? O senhor acha, o Vitor Brown, o Rodrigo Pacheco, ele é um candidato a turista na política brasileira. Ele não tem noção do que é política brasileira. Ele tem lá o que ele acha, um conjunto de ingredientes ali, que ele faz um mandato longo. É uma pessoa ali remediada. Então, ele acha que basta isso para ser candidato a presidente. Quantos a gente está vendo à nossa volta com essa tentação de ter o seu poderzinho particular, não querem saber de povo. Então, eu quero registrar a aparição do presidente do Senado para falar timidamente. Eu acho que foi um excesso. Como eu acho que foi um excesso, isso aí é uma afronta, é um atentado moral. De um presidente de uma CPI contra um senador, dizendo que ele está indiciado, não está nem pedido o indiciamento. Isso é tudo desclassificado. Isso é tudo absurdo. Aí aparece esse presidente do Senado, que não tem noção de política, que não tem noção de vida pública, que é um turista na política brasileira, fazendo, não, eu acho que foi um pouco demais. Foi tudo, Rodrigo Pacheco, foi tudo demais nessa CPI e demais para o lado absolutamente errado. É uma CPI, o senhor fique sabendo, que desmoraliza o Senado e a sua assinatura está junto disso, porque o senhor sancionou com o seu silêncio tudo o que aconteceu ali. Um minuto e meio para você também, Ana. É o que eu comentei anteriormente. A CPI quer barrar o acesso de Bolsonaro às redes num movimento que começou aqui nos Estados Unidos, quando aí baniram o Donald Trump por espalhar desinformação ou fake news, ou também instigar a violência relacionada à invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro desse ano. Porém, as investigações do FBI já concluíram que nenhuma pessoa que foi indiciada ou presa naquele evento teve alguma relação com o presidente Donald Trump, que não tem absolutamente nenhuma relação nem virtualmente, ou seja, eles investigaram a fundo e não descobriram absolutamente nenhuma ligação com nenhuma pessoa, nenhum assessor próximo de Donald Trump. No entanto, eles baniram porque sabiam exatamente que hoje nós conseguimos ver de maneira mais clara o que o presidente falava o ano passado e que falou durante os quatro anos da sua administração, que infelizmente grande parte da imprensa hoje é inimigo do povo. A desinformação vem dali, a lavagem cerebral vem dali, a forçação das narrativas e das falácias vem exatamente e infelizmente de grande parte dessa imprensa aí que hoje nós já presenciamos dentro dessa pandemia que virou, né, lobista das big pharma, militante de partidos políticos, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, e esse caminho aí era muito óbvio, né, Até 2022 vocês podem ter certeza que vão conseguir calar o presidente nas redes sociais porque o movimento é muito parecido. Os personagens são muito diferentes, Jair Bolsonaro e Donald Trump, mas desde 2016, na verdade 2017, quando Donald Trump assumiu a Casa Branca, nós temos visto que o cenário político, os cenários políticos, eles são muito parecidos principalmente em relação à oposição política e à imprensa tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.